O presidente Lula, que cumpre a agenda em Portugal, deve ser alvo de protestos hoje lá no país lusitano. Explica pra gente o motivo do protesto. Parece que as declarações de Lula estão provocando algum efeito por lá, Igor? Estão provocando alguns efeitos negativos com partidos liberais, partidos considerados mais conservadores. Desde o final de semana, o presidente Lula tem cumprido uma série de agendas em Portugal, fechou 13 acordos bilaterais nas áreas da cultura, educação, ciência e tecnologia. Ele já volta com esses acordos já assinados com o presidente português. Isso prevê, inclusive, a construção de uma escola portuguesa em São Paulo, na capital paulista mesmo. Mas o presidente Lula tem dado declarações polêmicas a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso porque, antes mesmo da viagem, Lula já estava responsabilizando, de uma certa forma, a Ucrânia pela guerra. Ele disse que os dois países são igualmente culpados. E também culpou a União Europeia e os Estados Unidos de darem continuidade com a guerra ao fornecerem armas para a Ucrânia. Claro que partidos conservadores, não só dos Estados Unidos, mas também da União Europeia, inclusive de Portugal, não gostaram dessa fala de Lula e disseram que vão vetar, vão boicotar um discurso de Lula, dos mais importantes, inclusive, de hoje para amanhã lá em Portugal. É um discurso onde ele faz justamente sobre esses acordos bilaterais, sobre a situação econômica dos dois países e de que forma os dois países podem estreitar laços econômicos e sociais. Esses partidos disseram que vão vetar essa fala de Lula justamente porque ele tem feito declarações muito polêmicas. Em contrapartida, o presidente Emanuel disse que, de forma alguma, igualou a responsabilidade da Ucrânia nessa guerra com a Rússia. Disse que a Rússia realmente precisa respeitar a soberania ucraniana. Mas disse que os dois países não querem o fim da guerra. Essa responsabilidade, pelo fim, ele igualou. Isso também gerou um comentário, uma repercussão negativa em Portugal, principalmente entre os conservadores. É complicado você também concordar do ponto de vista ucraniano, né? Finalizar a guerra significa entregar para a Rússia o território que já foi conquistado. Mas, enfim, o presidente tem se posicionado dessa forma, vai ter que enfrentar a oposição mesmo. Igor, obrigado. Obrigado. Obrigado.